Caboé 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 Cabiosileo Caboé 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 Dame auxilio Caboé 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 Dame auxilio A reina do Guaguanco Que a Ina lhe chama Mauchango Que a Ina lhe chama a reina do Guaguanco Pum, gata, pum, viva, chango E melequei, mira, chango Libra nos de todo mal E melequei, mira, chango A Ina lhe chama Mauchitum, jamer, goy, no ñam, yo A Ina lhe chama E melequei, mira, chango A Ina lhe chama Libra nos de todo mal E melequei, mira, chango A Ina lhe chama A Ina lhe chama Mauchitum, jamer, chango Ina, chango, jamer, chango Ina lhe chama A 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 Ina lhe chama Música Música